Hoje nós vamos estar falando sobre manejo clínico e organização hospitalar, e se der tempo a gente vai falar também da atenção básica, tá? As dúvidas vocês, por favor, vão escrevendo e a gente vai respondendo, a apresentação a gente manda depois nos grupos, vai estar depois no site do Telesaúde, tá? Aí a doutora Mariana vai começar falando aqui, tá? E a gente vai anotando as perguntas. Bom dia a todos, a gente vai falar, eu sei que vão surgir muitas dúvidas, são as dúvidas mais polêmicas que a gente tem vivido aí na prática, a gente fez uma apresentação por slides, vocês vão ver que os slides eles estão bem cheios, estão bem completos, mas é porque esse material vai ficar disponível. Mas eu vou falar muita coisa além, então se vocês não tiver no slide, vocês podem ir anotando e depois vocês vão mandando as questões que a gente vai tentar responder a todas. Então, já que a gente vai falar de organização, a gente precisa primeiro entender o que aconteceu aí na nossa linha do tempo, que ela muda todo dia. Então, estamos falando de coronavírus, estamos falando de doença emergente, estamos falando de emergência em saúde. Todos os dias há uma atualização, então o que a gente está falando hoje, a gente provavelmente já vai ter atualizado na semana que vem e assim sucessivamente. Mas dentro da nossa linha do tempo, o marco importante foi essa portaria, né, que mudou a nossa perspectiva de vigilância e definição de caso, quando declarou todo o território nacional como uma transmissão comunitária. O que isso quer dizer na prática? Que todo o território nacional, eu não precisaria mais ficar restrito ao vínculo epidemiológico de viagens para a área de transmissão sustentada da doença, porque o meu território já era considerado assim. E nesse momento a gente muda a definição para somente os casos graves, ou seja, a gente entra na fase de mitigação da doença. Isso foi super importante e causou até uma certa confusão, porque agora na prática a gente não teria, né, os diagnósticos ambulatoriais, a gente só teria os diagnósticos hospitalizados. No Mato Grosso do Sul a gente continuou com uma vigilância ativa dos casos de contatos, de casos confirmados, né, e também dos viajantes, então os nossos casos ainda continuam com esse vínculo epidemiológico. E todo mundo pergunta, no Mato Grosso do Sul tem transmissão sustentada? De fato, né, não só por conta dessa portaria, não temos ainda nenhum caso onde nós não conseguimos fazer o vínculo epidemiológico. Todos os casos, até hoje, a gente conseguiu o rastreio, né, da onde pegou, da onde que veio, qual área, qual contato do caso confirmado. A gente faz as vigilâncias sentinelas, então nós temos unidades que colhem o material dentro de unidades de pronto atendimento de síndromes gripais. São cinco unidades no estado e nós não identificamos coronavírus ainda nessas unidades. Então, comprovadamente, nós não temos a transmissão sustentada ainda no Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala da doença, a gente já entendeu os principais sinais clínicos dela e agora, à luz das novas publicações, a gente vem conseguindo compreender melhor, né, já tem alguns, quem já está na ponta já está tendo um feeling aí de identificar esses casos. Classicamente, ela é uma gripe, né, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, febre. Então, mesmo não tendo febre, né, porque a gente tem casos ou crianças, idosos, imunocomprometidos, que a febre não pode ser um bom marcador, mas nos estudos, nos casos da China e agora dos Estados Unidos, febre esteve presente em mais de 99% dos casos. Então, continua sendo um marcador importante. Esses são classificados como os sintomas respiratórios, então são os sintomas chaves da doença. Mas a gente, vocês vão ver ao longo da apresentação, a gente tem outros vários novos sintomas, né, diarreia, a perda do olfato e do paladar, que saiu um artigo uns dois, três dias atrás, mostrando que ele, esse sintoma é um bom marcador da doença, né, essa perda que pode, em alguns casos, ser até permanente. Então, a gente começa a ter, assim, novas pistas que conseguem um pouquinho nos guiar para o coronavírus. Na presença dos sintomas respiratórios, eu tenho aqui a nova definição. Calma lá, todo mundo, sem frissons. Essa definição, ela vai sair ainda, isso saiu ontem num chat, né, de tirar dúvidas do Ministério. A gente espera que essa definição, ela seja publicada entre hoje ou segunda-feira. Na verdade, todos estamos na expectativa do boletim 6 do Ministério. Então, o boletim 5 foi aquele que fez as definições de casos, saiu numa sexta-feira, no sábado eles fizeram a errata, né, dando autonomia para os estados e municípios. E, desde então, a gente não tem um outro guia da parte da vigilância. Então, a gente espera aí o boletim 6, que deve constar agora a definição como síndrome gripal. Então, todo mundo que tem gripe, ele entra como um caso suspeito de coronavírus, né, que aí entra um quadro respiratório agudo, caracterizado com sensação febril ou febre, mesmo que relatado acompanhado de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória. Logicamente, com seus devidos critérios para crianças e idosos. Mas isso muda muito, né, porque a gente está falando agora em fazer também definição de casos por critérios clínico epidemiológicos. Essa é a maior importância. E essa definição, a segunda definição é que a gente está utilizando no momento, né, que é os casos de SRAG, síndrome respiratória aguda grave, que é uma síndrome gripal evoluindo com insuficiência respiratória, ou seja, uma dificuldade de respirar. Então, nossa vigilância hoje está centralizada no SRAG, lembrando que a gente não utiliza somente o número de casos confirmados, mas a gente, enquanto vigilância, também utiliza o número de SRAGs, comparando aí os períodos. E o que a gente percebe é que a gente tem muito mais notificação de SRAG em janeiro ou em fevereiro e março desse ano do que nós tivemos nos anos anteriores. Quando a gente fala de caso confirmado, nós ainda utilizamos o critério laboratorial. Então, hoje, como que funciona o diagnóstico? O diagnóstico, ele é feito por biologia molecular, é o PCR, né, que é feito no LACEN. Esse kit, ele vem do Ministério da Saúde, num número restrito. O Estado está fazendo aquisição de novos kits para ampliar essa testagem, mas hoje ela se restringe aos casos que eu disse, ou o vínculo epidemiológico de caso confirmado, ou os casos de SRAG, ou seja, todos os casos hospitalizados. O que tem de novidade é o teste rápido. O teste rápido está chegando no Estado, esse final de semana, e ele vai ser descentralizado para os municípios, logicamente, com as devidas orientações, e ele vai ser prioritariamente para os profissionais de saúde. Lembrando que o teste rápido não é um teste confirmatório, no sentido de que você vai encontrar o vírus, ele tem uma baixa sensibilidade, mas quando ele dá positivo, ele sim mostra o contato com o vírus. E ele pode ser considerado um critério para a confirmação do caso. Nós vamos utilizá-los em profissionais de saúde e nas pessoas envolvidas com segurança, que aí inclui tanto bombeiro, polícia, ou todos aqueles que os municípios julgarem pertinente dentro dessas áreas. Esse teste rápido, nós, eu creio que nós vamos fazer uma web, eu já coloco, só sobre a questão do diagnóstico. Vai vir muita mudança por aí. O Estado, ele tem um plano de uma testagem em massa, mas principalmente pela metodologia molecular. O teste rápido, ele vai nos ajudar para utilizar menos testes moleculares, mas a gente continua olhando ele com parcimônia. Ele não é lá, essas Coca-Cola todas, não é um teste como o do HIV, nem chega perto. Ele tem várias restrições enquanto ferramenta diagnóstica. E quando a gente conseguir fazer todo esse vínculo epidemiológico do histórico de contato, então eu vou dar um exemplo prático para vocês de um paciente que está internado numa UTI do Estado e que ele internou juntamente com um acompanhante, a testagem deu positiva do acompanhante e a testagem do paciente que está em UTI deu continuamente negativa. Então, nesse caso, a gente poderia já utilizar aqui, porque ele tem histórico de contato próximo ou do domiciliar nos últimos sete dias, aparecimentos de sintomas com o caso confirmado laboratorialmente. A gente tem certeza que esse paciente é, só que o teste dele não dá positivo porque ele já está num período da doença em que o PCR não é mais a ferramenta melhor para fazer o diagnóstico. Então, por isso que é super importante a inserção dessa nova modalidade de critério clínico epidemiológico para fins de vigilância. Lembrando que, com a mudança, nosso número vai aumentar. Isso é muito importante vocês terem ciência, sobretudo os gestores, que vão falar, nossa, agora a gente entrou na fase exponencial, agora nós temos que tomar medidas. Mas, não, na verdade nós vamos ter um viés aí, porque nós vamos mudar o nosso critério diagnóstico e isso, com certeza, vai impactar com números maiores de casos, obviamente. Mas é o que a gente quer. A gente quer cada vez mais o caso real e não ser a conta da liberdade. E o caso descartado é aquele paciente suspeito, né, que eu não consegui confirmar laboratorialmente, eu não consigo fazer nenhum vínculo epidemiológico e não consegui confirmar para outros vírus. Porque quando eu confirmo para os outros vírus, ele também entra como caso descartado. Então, o que é que eu notifico hoje? Isso vai mudar, mas hoje, até hoje, sexta-feira, 3 de abril. Eu notifico o caso que é hospitalizado. Então, aquele paciente que ele vem com uma síndrome gripal e que evoluiu com insuficiência respiratória ou um óbito que morreu por uma insuficiência respiratória aguda grave. E aí, nesse caso, eu faço a notificação e tento fazer todas as coletas para confirmação, que é o que a gente tem feito na prática. Quando notificar, então, a partir da suspeita, eu já notifico, né, principalmente aí nas primeiras 24 horas. E hoje, quem notifica são todos os profissionais e as instituições de saúde. Então, se a sua instituição ainda não entrou, não aprendeu como notificar, não sabe, não tem isso formalizado dentro da instituição, o pessoal de hospital já tem que estar com isso pronto. Ou seja, quem notifica dentro da sua instituição, como faz, tem que ter os POPs em cada unidade hospitalar ou cada serviço de saúde. E aí, né, mudou. Lembra que a gente tinha antes um formulário online através de um sítio de banco de dados, que era o Headcap, e que agora vai ser tudo ou pelo NotificaSUS, que as unidades de atenção primária à saúde conseguem fazer a notificação, né, que é pelo ISUS, né, Karine? As unidades de vigilância sentinela, que são essas que eu falei, elas vão também pelo Civep Gripe, assim como os hospitais e os óbitos, todo mundo pelo Civep Gripe. Então, lembrando que mudou a ferramenta, não é mais o Headcap, é tudo pelo Civep Gripe. A notificação de ISRAG, ela é imediata, né, internou ou morreu por ISRAG, o hospital tem que notificar imediatamente, e isso você faz através dos contatos dos CIEBs. Então, isso também tem que ter um contato facilmente aí, colocado na parede, em todo local, todo mundo saber o contato dos CIEBs, que é o Serviço de Vigilância Epidemiológica do Estado, para avisar, para que a gente consiga fazer as devidas precauções, mas, sobretudo, as confirmações desse caso. Aqui, quando for fazer a ficha de notificação, peraí, está aqui. Ah, está certo. Não, mas aqui o que eu não falei é do GAL. As pessoas que estão fazendo a coleta ou a solicitação, ela já deve fazer, preencher a ficha do GAL, o gerenciamento de laboratórios. Acho que todo mundo sabe bem, caso tenha alguma dificuldade, o município também já tem que estar sanando essa dificuldade dos serviços em fazer todas essas notificações e preenchimentos. Ficha do GAL não preenchida é igual descarte de amostra. Então, não adianta a gente não ter como identificar o paciente, porque se não bate a ficha do GAL com a notificação do CIEBs, a amostra é descartada. Cada serviço e cada município, ele já deve ter a sua rotina de coleta. Então, tem municípios, por exemplo, que é uma pessoa, o serviço de vigilância do município que faz a coleta de todos os serviços. Outros descentralizados, cada serviço hospitalar faz a sua coleta. Para a gente, não importa. A gente só quer que os técnicos sejam treinados e entendam todo esse fluxo. Quanto ao teste rápido, como eu já disse, ele vai medir o anticorpo. Então, ele só vai ser eficaz a partir do oitavo dia de doença, após o sétimo dia. O PCR, por sua vez, ele é mais eficaz no período que antecede. Então, nos primeiros sete dias. Então, por isso que é importante que muitas vezes a gente vai fazer um teste num paciente sintomático que está no início dos sintomas e ele vai dar negativo. Isso não vai excluir a doença. Então, o teste rápido é igual ao teste que a gente faz o mesmo volume de sangue de uma glicemia capilar, mais ou menos como o teste do HIV. Esses últimos testes que vieram, que tem o reagente, aparece as duas listrinhas, uma do IgM e outra do IgG. Então, é muito simples de fazer. Ele vai ser descentralizado para a ponta fazer, né? É um teste point of care. Não precisa de nenhuma tecnologia. Síndrome gripal, a gente já falou, mais ou menos vocês entenderam, né? Que a síndrome gripal que a gente utiliza, o critério é o mesmo que a gente utilizava anteriormente para as influências, febre, tosse, dor de garganta, e pelo menos um dos sintomas. Cefaléia, mialgia ou artralgia na ausência de outro diagnóstico específico. Essa definição, a do manual de influência, ela continua. Então, quando vocês forem no CPEC gripe, a definição, ela não mudou. A de gripe continua a mesma e o coronavírus, ele faz uma síndrome gripal. A definição de Israel, como a gente falou, é essa síndrome gripal com a insuficiência respiratória, que ela pode se dar por dispineia, ou se você tiver condições de medir a saturação, também tem os critérios para isso, com uma saturação menor que 95, ou que você vê claramente um esforço respiratório com um batimento de asa do nariz. Lembrando que aqui, no manual da síndrome gripal, a gente tem a população de maior risco, que são grávidas, puéperas e idosos. Entram as crianças. Para coronavírus, a gente continua utilizando, né, esse grupo como um grupo de risco, mas aqui entram os idosos, hipertensos, cardiopatas, doenças crônicas, imunocompetentes. Então, o nosso foco, nesse momento, são os idosos. Graças a Deus que as grávidas foram poupadas dessa epidemia, porque sofreram tanto aí com zika, sofreram com H1N1. No coronavírus, ele tem se mostrado que não há uma maior mortalidade nessa população, apesar de nós sempre encararmos ela como uma população prioritária. Quando a gente vai falar, a Karine vai falar um pouco da atenção primária, eu vou falar um pouquinho mais da questão da internação hospitalar, que eu acho que tem muita dúvida ainda. Mas que o pessoal da atenção primária vai poder usufruir muito, porque a gente fala de EPI e do fluxo de como que a gente trata esses pacientes. Então, aqui, a gente vai diferenciar entre síndrome clínica. A doença não complicada, ela é da atenção primária, ela é do pronto atendimento no máximo, ela não é da internação hospitalar. Então, eu não preciso internar um paciente que tem gripe. Eu nunca internei antes, não é agora que eu vou internar. Explico. No momento do primeiro óbito, me questionaram muito assim, ah, houve erro, houve demora, a paciente recebeu algo. Eu expliquei o seguinte para a população e para a imprensa. Isso é coronavírus. Isso é H1N1. Vocês lembram bem, a gente já viveu isso. O paciente está bem, em 24 horas ele evoluiu para a imprensa respiratória. Então, o fato dele estar internado não vai alterar o curso da doença. É diferente de dengue que eu vou hidratar. Então, doença viral, você não está dando nenhuma medicação específica para ela. você só está avaliando o custo da doença, lembrando que boa parte, mais de 80%, são pacientes que não vão ter nada. Então, imagina se eu sobrecarregar o meu serviço de saúde com esses pacientes. Então, quem tem gripe tem que estar em casa. Então, a atenção primária tem que deixar isso muito claro e colocar como a gente aprendeu a fazer para a DEM, fazer para a corona. Ofertar aí os sinais de alerta, né? Que é a dispneia, a fraqueza. Então, explicar que a fraqueza é aquela incapacidade de fazer pequenas atividades que antes fazia normal, porque gripe ele já dá uma moleza normalmente. Então, é assim, eu vinha no curso da doença e piorei. A gente vai falar lá para frente em que, quais são os períodos que a gente também tem que pensar em sinais de alerta. De outra parte, eu tenho uma pneumonia sem complicação. Essa sim, eu posso internar e a gente tem uma limitação no corona porque não é uma pneumonia bacteriana, logicamente, que eu consigo ver facilmente os alvéolos preenchidos no raio-x, como eu vejo na pneumonia bacteriana. Ela não tem um padrão intersticial, ela tem um padrão de vidro fosco. Então, realmente, com o raio-x é difícil. Mas é aquele paciente que evolui, pode evoluir com quadro de espinéia sem evoluir para síndrome respiratória aguda grave. Eu classifico ele como pneumonia sem complicação. Na pneumonia grave, eu já tenho um paciente com insuficiência respiratória, mas que eu ainda consigo manejar ele sem um suporte ventilatório invasivo. Então, é o paciente que está internado, ele precisa de um suporte, mas ele ainda não é um paciente de terapia intensiva. E na síndrome respiratória aguda grave é aquele paciente que ele não consegue manter as trocas gasosas eficientes com a ventilação não invasiva. Então, ele precisa de uma ventilação pulmonar e um ambiente de semi-UTI no mínimo. E lembrando que o coronavírus, ele também faz a chamada imunestorm, que é a cascata de reação imune que ele faz, que é a fase imune da doença, que evolui com os sinais de sepsis. E a sepsis é isso, eu tenho uma cascata imunológica de vários antígenos sendo lançados e a resposta ao corpo é isso, ataque cardíaco, ataque pinêncio, insuficiência renal, insuficiência respiratória, evoluindo em alguns casos com o choque séptico. então a gente vê até nos atestados de óbito que tem isso, insuficiência respiratória aguda, sepsis, choque séptico, porque é a característica, o paciente realmente entra em choque, então é o paciente que vai ficar com droga vasoativa, vai fazer diálise, não é o paciente que entra e morre. Então por que que a gente está batendo tanto nessa sobrecarga do sistema de saúde? A média para, do início dos sintomas para o óbito no coronavírus está entre 22 e 25 dias, ou seja, é um paciente que vai entrar no hospital, ele vai ficar lá tentando ser ventilado, aquele paciente que vai ser pronado, terapia intensiva, ele pode ter complicações inerentes a esses procedimentos, como infecção relacionada à assistência à saúde, hemodiálise e tudo mais, só vai evoluir a óbito mais ou menos com 22 a 25 dias. Então todos os nossos serviços, eles têm que estar preparados não só com respirador e monitor, mas com insumos também, porque são pacientes que vão demandar droga vasoativa, bomba de fusão, antibiótico, sonda, e todo aquele aparato de paciente em terapia intensiva prolongada. Então não se iludam achando que é um paciente que eu vou ficar dois, três dias com ele. Até por isso a gente estima que nossos óbitos, eles não vão ocorrer nesse momento que a gente não tem um grande número de casos. Eles vão ocorrer, a gente ainda tem pacientes da primeira onda que eu digo, que é quando começou o diagnóstico, ainda em terapia intensiva. Então é um, eu digo que o coronavírus ele é muito ingrato de lidar até em termos de saúde pública, que a gente não consegue prever como é o giro de um leito de um paciente desse. Esse é um material que está sendo vinculado aí pelo sírio-libanês e eu achei, sírio? É, sírio. Pelo sírio-libanês e eu achei super interessante porque ele dá essa linha do tempo da doença, né? Então na primeira semana a gente tem aqui nessa parte verde que são os sintomas gripais, né? Ela vai até mais ou menos o quinto dia da doença. A partir do quinto dia eu posso começar e aí vocês podem ver alguns casos famosos que teve, né? De senador. Não, eu estava bem, estava bem, de repente começou a ter uma dispineia que começa esse início do período crítico aqui, que é entre o sexto e o sétimo dia. E ele pode evoluir com uma pneumonia, né? E fica internado, sai bem, que poucos casos que a gente vai ter em torno de 15% a 20% dos casos vão estar nesse grupo e uma pequena parte vai evoluir aqui para o período crítico. Quanto de pequena parte? Isso vai variar. Então como que funciona a mortalidade no coronavírus? Então cerca, né, de 5% vai precisar de UTI desse 5% que precisa de UTI dependendo da faixa etária a mortalidade varia de 0,3 que é aí dos adultos jovens e tal subindo para 1,8 salvo engano a partir dos 40 anos e aí sucessivamente chegando até 18% nos pacientes acima de 80 anos. Então é incomparável. Então estamos falando assim nossa, mas está morrendo jovem está morrendo jovem porque a gente está com muito jovem contaminado. 50% dos nossos casos eles estão entre 20 e 39 anos juntando os dois das 50% dos casos. Falando que uma mortalidade de 0,3 ou seja, vão morrer jovens. Não adianta a gente achar que os jovens não vão morrer. O que não tem ainda relatos é óbito em crianças até 9 anos. Então por isso que dá uma segurança maior com as crianças a gente não vai focar em criança aqui porque ela não é o nosso foco. Então a gente está com muita notificação de caso em criança porque criança tem mais pneumonia e criança evolui para insuficiência respiratória. É na verdade a patologia que mais tem nas UTIs pediátricas. E aí lógico que ele entra como caso de critério porque tinha uma síndrome gripal que evoluiu a insuficiência respiratória. Mas criança não é o nosso foco. O nosso foco tem que ser idoso e os adultos. E aqui no período crítico que eu entro na insuficiência respiratória é mais ou menos esse dia o 12º dia que é o dia que a gente fala ou sai ou fica. Então é em torno de 12 dias a evolução para a gente definir bem esse paciente. então o que isso mostrou já são os casos dos Estados Unidos que estão sendo publicados recentemente que conseguem nos dar essa linha do tempo. Então fica bem o curso de doença viral, né? Uma fase que é a fase viral da doença entrando então aqui no período imune. Aí fala poxa então se é imune se eu controlar essa imunidade eu conseguiria melhorar. É essa a lógica da cloroquina né? Então é tentar diminuir essa cascata imune mas isso não está aprovado ainda tanto que quem fez uso de corticoide fez curso de corticoide nos pacientes viu que o desfecho foi pior. Então não é tão simples assim como a gente achar não então eu vou diminuir a imunidade e consigo controlar a doença. Na hora que a cascata está posta é muito difícil a gente mudar. e aí nessa nessa fase até o sétimo dia a gente consegue fazer o diagnóstico com RT-PCR. O estudo mostra que a maior a gente consegue positividade até mais ou menos o décimo primeiro dia depois a gente não consegue esse exame perde muito a capacidade. Em um paciente que a gente teve no interior os nossos exames de suave vieram negativo mas um lavado broncoalveolar veio positivo então talvez tentar conseguir amostras mais invasivas seja uma boa ferramenta para aumentar a acurácia do exame. Depois dessa fase a gente começa a ter a fase imune então a partir do sétimo dia então aqui entraria o teste rápido como uma ferramenta de ajuda para avaliar essa imunidade esse anticorpo presente. E como eu disse um exame a se considerar para colaborar no diagnóstico é a tomografia a tomografia de tórax contrastada ela mostra bem esse padrão vidro fosco eu recebi vários memes agora que todo mundo vê vidro fosco em todos os lugares e isso é assim mesmo né a gente nunca os radiologistas falaram que nunca laudaram tanto vidro fosco a imagem do vidro fosco como agora a gente fica com essa amostra mais viciada mas é um bom exame que na prática as pessoas já estão começando a saber diferenciar né não essa imagem é compatível essa não é compatível ainda nesse material do sírio né ele coloca essa atenção aqui né para o décimo dia mais ou menos de evolução que é a evolução do da 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 forma grave da doença que a gente colocaria o paciente né então assim ah eu estou com um paciente que tem três dias de sintomas ele está vindo todo dia no pronto atendimento ah eu não estou bem eu não estou bem mas aí você olha ele não está taquineico então você tem uma segurança maior de falar não nessa fase realmente não é a fase que ele vai evoluir eu consigo continuar acompanhando ele ele em isolamento domiciliar então não não tenha um medo de manter isolamento domiciliar porque quando o cara começar com dispneia e insuficiência respiratória é o momento da internação não adianta a gente internar esses pacientes sem ter critério aqui em termos de oxigênio tem muita gente me perguntando das inalações das nebulizações quando fazer então a nebulização é um processo de aerossolização se você está na atenção primária num pronto atendimento e você tem a gente sabe que tem um hábito até desnecessário até excessivo de fazer as inalações nesses ambientes então agora ela só vai ser feita realmente naquele paciente com bronquospasmo que você tomou outras medidas e não foi eficaz por que que eu falo outras medidas existem então quando a gente pega os guidelines dos outros países eu falo que inalação é uma coisa muito tupiniquim porque nos outros países você dá um spray inalatório um aerolinho vários sprays inalatórios tem aí no comércio ao invés de fazer todo esse aparato que a gente faz com a nebulização ela só é feita se realmente necessário se já tem um paciente asmático que já tem seu nebulizador em casa então é recomendado que ele faça a nebulização conforme ele tem o hábito com a sua prescrição em casa não precisa ser feito dentro do serviço de saúde e aí não não tem jeito então não tem jeito a gente toma todas as medidas então tenta fazer qual é o profissional de saúde que vai ficar em contato com esse paciente que está fazendo a nebulização preparar esse ambiente para só esse paciente fazer a nebulização naquele momento ter todo tudo que for descartável é descartável que não for tem que ir com todos os critérios para desinfecção então lembrando que precaução equipamento de proteção individual e treinamento de equipe ela é para todo hospital então nós já começamos a sentir com esses novos casos as falhas nas precauções tomadas nos serviços de saúde então eu vou repetir aqui isso aí é um mantra não existe unidade de referência para coronavírus nós estamos chegando na fase em que todos vamos atender coronavírus então assim como assim você não vai saber é o paciente DPOC que ele vai achar que está em uma crise e que é coronavírus é a criança asmática que vai fazer um bronquospasmo que é coronavírus então todos os serviços tem que estar preparado para atender casos potenciais de coronavírus não vai estar escrito naquele paciente com síndrome gripal o inverno se aproximando a estiagem se aproximando começa período seco as pessoas começam a tossir mais fazer bronquospasmo procure serviços de saúde isso é o nosso arroz com feijão a partir do momento que eu coloco como síndrome gripal todo caso suspeito toda a minha rede tem que estar preparada para atender pacientes com coronavírus em qualquer local isso é importante em qualquer local é o cara da radiologia é o laboratório que vai colher o exame é a sala de nebulização é o transporte é elevador quando eu tenho que pegar elevador então já tem que ter uma simulação como a gente se prepara para incêndio a gente vai simulação a gente tem que fazer simulação também para atender coronavírus a questão do antibiótico tem sido muito utilizado a azitromicina por conta do estudo sabendo que isso não é ainda comprovado mas se tiver que prescrever um antibiótico uma associação com a azitromicina é uma boa opção e de praxe no paciente internado ele tem recebido o antiviral para tratar a influenza que ela continua circulando entre nós e também o antibiótico que aí a associação proposta é de azitromicina com ceftraxon na parte da internação ainda a gente tem em alguns relatos o dimerudê ele é um marcador de coagulação intravascular e os relatos que vieram dos Estados Unidos é que o dimerudê é muito alto em São Paulo o pessoal do Einstein viu que eles estão tendo paciente assim com dimerudê de 3 mil é um valor muito alto então está sendo proposto fazer uma quimio profilaxia né uma anticoagulação para ele com enoxparina ou heparina em todos esses pacientes então a anticoagulação que a gente já usava habitualmente para prevenção de trombose venosa profunda nesse paciente ele tem ainda um valor maior por ter essa dinâmica de coagulação intravascular disseminada logicamente por mecanismos imunes aí o corticoide tão querido nosso nesse caso proscrito proscrito assim não se achou o benefício ah mas o paciente é um bronquispasmo melhora corticoide não tem problema mas não é o corticoide que vai fazer alguma diferença então ele sai de linha aí dos agentes antivirais que a gente está usando a gente classifica aqui também a cloroquina a cloroquina é aqui está prescrita a dose do sírio ela já está sendo dispensada para os municípios através do caminhão tem alguns municípios eu acabei de falar com a Natália acho que Costa Rica alguém que ainda vai pegar mas que estão pegando aqui então o estado do Mato Grosso está participando de dois projetos científicos de pesquisa clínica para a hidroxicloroquina então a gente não tem muito medo de faltar medicação mas lembrando que ela ainda é off label off label é aquilo que a gente não tem evidências suficientes para garantir a segurança mesmo o ministério dando o ok que a gente pode usar a questão da segurança do profissional também deve ser colocada em consideração então é é salutar pensar em fazer um termo de consentimento livre esclarecido para que esse paciente assine optando né ou a família dele assine que ele vai estar fazendo uso dessa medicação mesmo que o ministério tenha facilitado a nossa vida nesse sentido eu acho que é uma segurança para o seu profissional e para a sua instituição né caso daqui dois dias virem e falem que a cloroquina não é um remédio bom ela aumenta a mortalidade então tudo isso ainda nós estamos ainda encarando um inimigo bem desconhecido apesar de toda a informação que é bombardeada aí todo dia a gente ainda desconhece o exemplo maior é que todo mundo achou que a epidemia no Brasil fosse ser muito mais branda porque nós somos quente úmido verão e o que está acontecendo no Ceará Rio de Janeiro que são praia quente tropical úmido para caramba mostra que não é bem assim então não adianta a gente ter teorias né a gente vai ter que trabalhar no todo dia aqui com com alguma evidência e se precaver pra isso aqui eu vou passar um pouco mais rápido mas é um manejo clínico geral né então manter hidratação monitorar os sinais de complicação pensar nas comorbidades e aí que entra o papel principal o que que vai mudar o prognóstico do meu paciente suporte o que que é suporte é eu ter oxigênio ter equipe treinada ter UTI ter diálise quando eu precisar hidratar quando eu precisar então é o suporte clínico então não adianta a gente achar que que uma equipe altamente especializada vai mudar o prognóstico o que vai mudar o prognóstico é eu conseguir tratar as necessidades do paciente então quem é o paciente que mais vai morrer são idosos com comorbidades então esse é o perfil de paciente que o pessoal da terapia intensiva conhece bem então é o que é o que é o que já trata normalmente com ABC com IAM com outras complicações cardiovasculares mas que agora é tratar para uma assistência respiratória então a gente está focando na melhoria da assistência ventilatória porque o outro já já ficou como rotina e aí a questão da terapia ventilatória tem algumas questões que podem ajudar né que é a questão de pronar o paciente é uma estratégia assim mais conservadora de fluido para esse pulmão não inchar é às vezes idealizar o paciente para ele ficar um pouco mais seco mas principalmente a gente tem que pensar na questão da contaminação então quando a gente mantém o circuito fechado né com uma pressão adequada a gente consegue fazer com que esse paciente aerosolize menos então eu não preciso ter ruptura dessas barreiras e ainda posso pensar que eu consigo dar um suporte maior para aquele paciente com uma boa fisioterapia respiratória então se a gente tiver que investir um pouco mais nesse momento é nesse corpo especializado numa terapia ventilatória eficaz então pode ser que a equipe clínica não tenha um manejo muito bom de pronação e tudo mais mas a sociedade brasileira de pneumologia anestesiologia e de terapia intensiva tem vários manuais tem vários vídeos mostrando todas essas técnicas que eu acho super pertinente vocês instituírem na instituição de vocês em relação a medicação essa é a recomendação das doses do ministério da saúde mas aqui enquanto infectologista e controle de infecção eu queria dar um adendo para vocês se esse paciente está internado no quarto é bom que você concentre os cuidados dele em um menor período possível que tenha que o funcionário entrar então por exemplo se eu estou dando ceftrexone em vez de eu dar ceftrexone de 12 em 12 eu faço só uma vez ao dia então todas as possibilidades de medicação que eu possa concentrar uma vez ao dia eu faço isso para que haja menos circulação dentro desse ambiente e isso com a cloroquina também então se eu consigo concentrar ela no mesmo horário com as outras medicações eu evito esse entra e sai dentro do quarto do paciente ou mesmo a manipulação e aqui que eu acho muito importante é que todo serviço de saúde aqui a gente está falando em unidade de urgência não hospitalar eles têm que adotar esse fluxo diferenciado que a gente aí os infectos têm utilizado muito o termo gripário a gente conseguir diferenciar rapidamente esse paciente e fazer uma ala que pode isso daí eu estou falando 79 municípios que eu posso ter uma sala mas eu posso ter uma longarina do lado de fora por exemplo então é o que tem o que é possível então a gente conseguir fazer uma ala separada para esse paciente mas principalmente o profissional do atendimento o primeiro atendimento está treinado para identificar esse paciente eu sei que a gente está com muita dificuldade de EPI mas aqui eu quero deixar uma dica que talvez essas máscaras artesanais que estão sendo produzidas em vários setores ela possa ter um bom uso para os pacientes então o paciente chegou numa unidade você identificou que ele tem um sintoma respiratório você já oferece uma máscara cirúrgica para ele ser atendido e depois coloca ele numa ala separada logicamente que o profissional que vai estar fazendo atendimento ele já está treinado e sabe que vai atender pacientes suspeitos ele também já tem seus equipamentos de proteção individual ele faz esse atendimento o mais rápido possível então o novo termo da onda é o fast track então é o paciente que já chega com insuficiência com quadro respiratório ele já é rapidamente atendido porque o fluxo já está bem estabelecido então dentro disso o paciente na maior parte das vezes vai para casa então a rede tem que estar preparada para que esse paciente de atendimento domiciliar ele de alguma forma esteja monitorado então se eu estou numa unidade de pronto atendimento eu posso avisar minha atenção primária eu posso avisar o serviço epidemiológico do município para que esse paciente tenha um monitoramento adequado ou não eu acho que esse paciente precisa de um leito hospitalar e aí eu sigo o fluxo dos leitos hospitalares dependendo da minha região dá para fazer algo comum a todo já no ambiente hospitalar ele não muda muito o que a gente tem que pensar no ambiente hospitalar é o trânsito desse paciente então esse paciente que está no gripário ele vai para a tomografia ele vai para o raio-x eu consigo fazer horários específicos então por exemplo eu faço a tomografia de todos os casos internados até sete da manhã e depois fica para o gripário então tem pensar em todos esses fluxos já ele vai para o laboratório como que eu consigo montar um fluxo que esse paciente ande menos dentro do hospital então isso é super importante dentro da organização como eu disse é simulação aqui é simulação de vida real para a gente conseguir no momento certo que acontecer então a gente teve aí o caso de uma paciente que andou em vários serviços de saúde e nós tivemos falhas de segurança do profissional e da paciente nesse serviço e tivemos aí já a contaminação de profissional por não pensar em coronavírus e não ter um fluxo estabelecido então aqui o caminho desse paciente dentro da rede de atenção a gente coloca aqui por cores né que é o verde a hidratação e repouso aqui tosse dor de garganta febre persistente aí sim aqui no verde ele fica em casa aqui ele procura uma unidade mas ele continua com as recomendações de ficar em casa mas pelo menos a gente já sabe que esse paciente existe que ele está sendo monitorado no vermelho a gente ele já tem né algum sinal de alerta que eu preciso pensar em internação desse paciente e aqui quando eu tenho idoso gestante portador de doença crônica eu já tenho que esse paciente ele já é diferenciado desse paciente jovem né então aqui o meu sinal de alerta é muito mais ligado para ele do que se eu atendesse uma criança ou um doente um paciente jovem o que é importante de cada local aqui se eu tenho um convênio de saúde eu vou ser atendido onde normalmente eu iria no hospital conveniado se eu estou falando da saúde pública numa atenção primária eu vou para onde normalmente eu iria então mesmo que eu tenha tendas de atendimento como está sendo montado tenha locais de referência as pessoas vão continuar seguindo os seus fluxos é importante que isso ocorra para que não haja sobrecarga desses serviços se dentro desses fluxos forem eles triarem esses pacientes e acharem que precisa de um serviço de referência eles vão ser encaminhados de serviço de referência mas é muito complicado você montar um grande centro de triagem e deixar de começar a atender o diabético o hipertenso descontrolado junto com esse tipo de paciente então o importante papel que a gente tem agora é de só enviar para essas unidades de referência que estão surgindo e que vão surgir ainda somente aqueles pacientes que já foram previamente triados agora é um capítulo a parte a parte do controle de infecção é um tira EPI põe EPI usa máscara contamina na hora de tirar e nós sabemos que viveremos uma crise de equipamento de proteção individual então a recomendação na verdade é que os hospitais cada um vai adequar a sua realidade eu tenho hospital que consegue fazer ter EPI e avental descartável eu tenho hospital que não tem tem hospital que está fazendo avental descartável de Napa ou avental reutilizável de Napa para a desinfecção tem locais em que o profissional consegue fazer a troca a cada paciente tem locais que ele vai utilizar aquele avental o tempo todo então isso fica muito o tempo todo durante a sua jornada ele reutiliza o mesmo avental então isso vai depender muito da capacidade de cada serviço mas o que a gente tem que ter em mente é que agora nesse momento além da preparação das EPIs a gente tem que preparar os ambientes então em pouquíssimos lugares você vai conseguir ter uma UTI de coronavírus então você vai ter pacientes corona junto com pacientes não corona como que vai ser esse fluxo esse fluxo vai ser como tem que ser todo mundo paramentado na hora que vai fazer a troca do paciente ele fica com essa paramentação dentro desse ambiente de TI entubado o sistema de ventilação fechada de aspiração fechada mínima de tentativa de tirar né de desligar do respirador mas é possível sim ter pacientes numa UTI mista então isso vai acontecer independente de você querer ou não porque você vai internar por exemplo um AVC que você vai depois fazer uma hipótese diagnóstica de coronavírus então todos os serviços tem que estar preparados para isso a questão dos EPIs continua a a a questão da máscara cirúrgica e máscara em 95 gente eu vivi pandemia de influenza nesses nesses modos por mais que a gente queira fazer um controle dentro dos serviços os profissionais eles estão inseguros então eles querem usar o máximo de equipamento de proteção individual que puder eles têm comprado do próprio bolso então não adianta muito a gente restringir ao máximo o uso da N95 nesses ambientes só no momento que vai gerar o aerossol porque o profissional ele acaba ficando o dia inteiro com a N95 mas a gente não vai ter N95 para todo mundo se manter nesse ritmo então o que eu sugiro é que você priorize a equipe principalmente dos locais de internação ou da coorte de pacientes que a gente vai falar ou das UTIs mas que forneça sim equipamento de proteção individual para as demais áreas e aí o que eles mais pedem é a máscara cirúrgica então aqui quando a gente coloca a máscara cirúrgica ela está em todos nos casos suspeitos nos profissionais de saúde e também nos profissionais de apoio se tiver que ter contato com esses locais então lembrando que assim é possível hoje fazer a máscara cirúrgica artesanal é possível a última nota técnica da Anvisa nos deu um norte porque estava todo mundo perdido e aí o que eu sugiro isso é uma sugestão eu estou aqui como resolução estadual mas uma sugestão é que é esse tipo de equipamento ele seja confeccionado e dado para essas áreas de apoio e para pacientes e a gente mantém os equipamentos descartáveis para essas unidades de terapia intensiva ou os locais de internação os locais de internação imagina eu vou isolar um quarto inteiro que caberia cinco marcas não você faz uma coorte de pacientes ou seja os pacientes corona você vai internando todos juntos é mais fácil para o cuidado da enfermagem é mais fácil para o cuidado de medicamentos e da equipe treinada você mantém uma equipe cuidando dessa coorte é isso que a maioria dos hospitais tem feito e conseguido aqui o uso adequado aqui o uso adequado da máscara como eu falei e aí sim eu acho que nesse momento a máscara artesanal se bem feita ela pode ser uma opção aqui mas deixar o equipamento aqui para quem deve usar mesmo N95 que é na geração de aerossol EPI põe EPI e tira EPI é muito difícil você fazer uma colocar e retirar o EPI sem contaminação então é treino não existe outra forma é treino e isso quem tem o controle de infecção hospitalar eu estou colocando essa carga nesse pessoal tem que tentar ao máximo fazer com que os profissionais eles tenham o mínimo conhecimento das possibilidades de contaminação então ah eu não tenho máscara facial para proteger a minha N95 usa a máscara cirúrgica sobre a N95 tem a local de guarda da N95 tem a local para colocar os aventais caso sejam reutilizados ou seja essa estrutura é possível sem grandes investimentos aqui a nossa propaganda nós temos os infectologistas que ficam à disposição algumas horas do dia para profissionais de saúde então não temos tido muito ibope com a Dengue colocamos aí influência de corona tem melhorado mas os infectologistas acham que quem está realmente na ponta não está entrando em contato então se eu não conseguir tirar as dúvidas aqui esse é um bom momento de você utilizar aí a doutora Andiana e o doutor Hilton também e além das especialidades do tira dúvida da infecto o Telesaúde continua aí com sua vasta disponibilidade de especialistas e nós estamos muito esperançosos que a epidemia no Mato Grosso do Sul ela vai se dar diferente vocês me conhecem aqui da SESI eu já fui assistente do superintendente da assistência e já estou há alguns anos trabalhando com SUS e eu nunca vivi nada como nós temos vivido agora a agilidade dos processos a compreensão da população mas principalmente o apoio essa intersetorialidade que todo mundo fala que é só assim que você faz saúde acontecendo agora na prática então a gente está tendo muito apoio dentro dessas ações e para isso sair do papel a gente está propondo esse aumento de leitos alguns já todos confirmados alguns esperando ainda alguns equipamentos chegar mas isso dá um incremento que a gente jamais imaginaria isso em outro tempo de 464 novos leitos para coronavírus no estado sendo destes 135 de UTI e 48 de sem UTI então eu realmente acho que se a gente conseguir manter a nossa curva como está de poucos óbitos e os casos sem um crescimento exponencial que é aquela coisa de dobrar os casos a cada dois três dias a gente consegue ganhar um tempo para que todo esse planejamento seja estruturado então eu vou repetir o que talvez alguns sejam críticos mas só há uma forma disso acontecer hoje tempo para a gente é vida então eu chego o teste no final de semana ou semana que vem tenho respirador para chegar e tenho EPI para chegar eu não tenho tudo na mão esses leitos não estão todos prontos então se a gente não continuar com as medidas com as recomendações não farmacológicas agora incluindo aí a restrição social tudo isso que a gente fez vai por água abaixo então se você é de município por favor se precisar de um apoio aí do especialista a especialista aqui só tem uma saída para todo esse problema fique em casa não tem outra forma então obrigada vamos agora aí nas dúvidas que teve demais aí eu só quero colocar que esses leitos eles mudam toda semana a gente atualiza a planilha de leitos porque em relação se chegou respirador se não vai chegar então semana que vem a gente possivelmente tem outra planilha de leitos e a gente passa também de novo tá aí vocês podem colocar as perguntas se tiver perguntas para a doutora Mariana ela vai seguir a vida aqui tem bastante coisa para fazer e a Karine começa a apresentação então a gente vai já que não teve pergunta a gente vai passar para a apresentação da Karine aqui tá vamos dispensar a doutora Mariana bom dia pessoal foi muito boa a apresentação aqui da doutora Mariana bem esclarecedora queria parabenizar aí alguns municípios que colocaram no chat que estão todos reunidos o pessoal de Corumbá que colocou pelo NASF e Academia da Saúde outros serviços estão reunidos muito bem gente é isso mesmo a proposta dessas nossas web para que a gente possa estar o negócio é o seguinte o negócio é o seguinte gente a gente está distribuindo o negócio é o seguinte gente a gente está distribuindo a gente está distribuindo para todos a gente está distribuindo para todos os municípios alguns municípios já vieram buscar aqui na secretaria os formulários nós fizemos a reprodução blocos dos formulários do Fast Track para médico para enfermeiro para técnico de enfermagem para o recepcionista ou agente comunitário de saúde que estiver na recepção tá a questão é a seguinte a gente vai estar aqueles municípios que não vierem buscar aqui na secretaria já veio buscar Costa Rica já veio buscar Nioac alguns outros Cidrolândia se não me engano alguns outros municípios ainda não buscaram esses que não vierem buscar a gente vai estar encaminhando junto com as vacinas da influência no caminhão das vacinas para influência e a gente vai estar encaminhando todos esses formulários para o núcleo regional de saúde aí os municípios vão buscar esses formulários no núcleo regional de saúde tá bom mas qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato com a gente bom enfim a gente vai falar um pouquinho desse protocolo do manejo clínico na atenção primária a Antônio João vai retirar na segunda-feira na SES beleza a gente fica aguardando aqui eu queria só fazer um agradecimento essa apresentação foi feita pela Ítala que é a nossa gerente da saúde da família a apresentação ficou bem legal ficou bem detalhada e aqueles que precisarem dessa apresentação além de estar disponível no próprio Telesaúde a gente vai colocar no grupo do WhatsApp e dos coordenadores enfim vamos lá então a gente vai falar do protocolo do manejo clínico do coronavírus na atenção primária baseado nos protocolos que o Ministério da Saúde está disponibilizando atualizando diariamente na página da APS com saúde ponto gov ponto br barra coronavírus lá tem todo tem todo esse material mas vamos lá antes de tudo a gente precisa lembrar que atenção primária é formada pelos atributos essenciais e pelos atributos derivados porque que a gente está falando disso ai carinha o que tem a ver isso agora para a gente retomar que atenção primária é a porta de entrada é o acesso de primeiro contato que é o primeiro atributo essencial por isso que quando a gente fala nos nossos grupos quando a gente fala nos grupos dos secretários de saúde que atenção primária não pode fechar as portas nesse momento não pode pegar os profissionais para colocarem em unidades de referência porque a atenção primária tem esse papel tem esse atributo de ser o primeiro contato a gente não pode fechar serviços de unidades básicas de saúde para a concentração de profissionais em um determinado lugar então esse é o grande propósito da gente ter esse slide mostrando o nosso papel como atenção primária nesse momento da pandemia nesse momento da gente estar vivendo o coronavírus é esse é fazer o acesso ao primeiro contato além disso os demais atributos essenciais atenção primária sendo a coordenadora do cuidado que vai fazer vai verificar toda essa integralidade do indivíduo e que vai dar o encaminhamento para esse indivíduo quando ele tiver necessidade para ir para o hospital para ir para outro serviço quando for necessário então a importância que a atenção primária tem de respeitar esses atributos que ela precisa desenvolver tá o acesso de primeiro contato então como que a gente quando a gente fala acesso de primeiro contato o que que é isso nesse momento de coronavírus é fornecer as respostas as necessidades e demandas de saúde do indivíduo sendo resolvido o problema na própria atenção primária ou quando for necessário ser encaminhado para os outros pelos profissionais para outros pontos da rede por isso que a gente precisa deixar a nossa porta de entrada aberta tá a coordenação do cuidado o que que é essa coordenação do cuidado é a articulação entre os serviços prestados dentro e fora da APS sincronizando sincronizados e voltados ao alcance do objetivo comum do cuidado da pessoa a APS tem o papel de conduzir o cuidado aos usuários dentro desse sistema de saúde então a gente tá aqui foi muito foi muito legal a gente tá colocando essa situação porque a gente tá numa web em que a gente tem atenção primária e a gente tem atenção hospitalar e é a integração desses dois níveis de assistência que a gente vai conseguir ter resultados positivos não é só o hospital que tem a sua importância mas só atenção primária mas sim os dois os dois serviços dois níveis de atenção integrados foi falado aqui já né os casos o que que é um caso suspeito o que que é uma síndrome gripal o que que é uma síndrome respiratória tudo a grave e a importância da gente identificar precocemente esses casos suspeitos né tanto da síndrome gripal como do covid então vamos vamos olhar aqui grande parte dos pacientes com síndrome gripais e casos suspeitos da covid vão chegar na unidade básica na unidade de atenção primária na equipe de saúde da família por isso que a primeira coisa que a gente precisa fazer pra manejar é identificar rapidamente precocemente esses casos suspeitos tá porque é nessa identificação precoce feito na recepção da unidade que a gente vai definir como vai ser feito o manejo clínico pra esses pacientes e aí eu queria lembrar uma coisa aqui né que grande parte dos pacientes vão chegar na unidade básica e isso vai fazer com que o nosso manejo clínico seja o mais rápido possível e mais adequado possível tá lembrando que casos suspeitos de síndrome gripal na recepção todo paciente todo paciente que apresentar tosse dificuldade respiratória dor de garganta será considerado caso suspeito de síndrome gripal essa identificação deve ser feita pelo profissional em uso de EPI capacitado em suas atribuições frentes à epidemia do covid aplicando o fast track que a gente vai falar já já pra vocês gente pessoal da atenção primária façam simulação pensem vamos pensar em cenários hoje a gente tem um cenário um pouco mais tranquilo em alguns municípios a gente tem município que os casos estão acontecendo mais frequentemente mas a maioria dos municípios do estado ainda a gente está num período de vamos colocar assim de tranquilidade mas vamos fazer a simulação pra um cenário mais complicado a gente precisa pensar sentar todos os profissionais e pensar gente na unidade nas nossas unidades básicas de saúde quando a gente abrir nossas unidades básicas de saúde e tiver uma fila de 50 60 pessoas com sintoma de síndrome lipal como que o nosso o nosso serviço vai funcionar como é que sabe aquela 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 articulação né das das correntes né que eles acabam um entrando dentro do outro e aí assim eu sei que a pessoa que estiver na recepção vai fazer isso que vai articular aquilo que vai pegar a máscara que vai levar a pessoa qual é a sala que eu vou encaminhar como que vai ser esse fluxo dentro dessa unidade as coisas tem que fluir de uma forma bem natural de uma forma tranquila porque a gente sabe que as coisas vão ser vão ter uma uma forma mais complicada pra frente a Angélica tá colocando aqui que a definição de síndrome de pau teve uma mudança fala aí no outro slide que eu já compartilhei com vocês nos grupos e vai ficar aqui ontem à noite o ministério mudou a definição de caso suspeito né então eu não sei se essa é a mesma quando que a Itla montou essa apresentação foi ontem também mas não foi ontem à noite foi foi ontem mas durante o dia mas você lembra da 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 suspeito como é que é dá uma ledinha vamos repetir aí o que que é o caso suspeito gente é definição de caso suspeito síndrome gripal é que ó indivíduo com quadro respiratório agudo caracterizado por sensação febre ou febre mesmo que relatada acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória em crianças considera-se obstrução nasal na ausência de outro diagnóstico idosos febre pode estar ausente a definição dois de caso suspeito é isrago né isrago em criança tem batimento de asa nasal o caso confirmado é o caso laboratorial né sendo pela coleta do suave ou pelo teste rápido tá e caso descartado é quando está negativo no exame então gente assim qualquer pessoa que tiver sintomas de uma gripe tem que ser feito tem que ser pensado no fluxo dessa pessoa na unidade tá então qualquer sintoma gripal é coriza dor de garganta tosse febril a gente precisa colocar essa pessoa dentro do fluxo correto na unidade aqui já foi falado né do fluxo hospitalar a gente não vai não vai se atentar muito e aqui a gente vai começar do fluxo do fast track para a atenção primária então olha só eu vou aumentar aqui a tela para mim vamos pensar o fast track é para o manejo da atenção primária na síndrome gripal dentro da unidade básica de saúde para todo paciente suspeita do coronavírus todos os serviços de atenção primária precisam utilizar essa forma de triagem o objetivo do fast track então é agilizar o atendimento dos casos de síndrome gripal na atenção primária incluindo os casos de covid priorizando pacientes em situação em risco de infecção lembrando que a gente precisa priorizar idosos acima de 60 anos para evitar o contágio local de outros pacientes e a metodologia para se fazer essa triagem essa organização é o fast track que é um método derivado de protocolos de triagem em emergência com protocolo de manchester ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento dos casos de síndrome gripal o trabalho é integrado e regido por esse fluxograma que deve ser incorporado pelas equipes das unidades básicas de saúde beleza quem vai participar desse fast track toda a equipe o agente comunitário de saúde o enfermeiro o médico o auxiliar ou técnico de enfermagem por que o agente comunitário de saúde está aqui porque caso a gente tenha várias unidades básicas de saúde que o agente comunitário participa no processo de acolhimento das pessoas então caso esse agente comunitário participe no processo do acolhimento ele também vai estar junto nesse momento quem tiver na recepção também pode ajudar assim como outro profissional pode assumir o papel do primeiro contato desde que treinado para integrar essa equipe do fast track o fluxo ele deve ser sequencial e prioritário dentro da unidade o paciente deverá preferencialmente ser manejado pela própria esfera da cascata de atendimento sem aguardar ou circular desnecessariamente por outros ambientes do serviço pode-se adotar adotar e realmente por utilizar uma sala na qual o paciente fica aguardando pelo profissional responsável por atendê-lo conforme escala definida ou serviço ou então pode ser encaminhado diretamente para a sala onde vai ser onde foi determinado a estratégia a fim de diminuir a circulação de pessoas por isso que quando a gente fala que precisa ser feita simulação na unidade antes de acontecer mesmo o aumento do fluxo porque a gente precisa saber qual vai ser a sala onde vai ser a sala as pessoas vão estar dentro dessa sala não podem ficar circulando na unidade ele chegou colocou a máscara então precisa ser feita essa simulação antes e todos os profissionais da atenção primária precisam estar juntos na assistência a esse paciente então como é que vai acontecer isso o paciente vai procurar a unidade básica de saúde lembrando que essa unidade é a porta de entrada resolutiva de identificação precoce e encaminhamento correto dos casos graves pacientes com prioridade no atendimento são as pessoas de acima de 60 anos pacientes com doenças crônicas ou em um pulo suprimido gestantes e puérperas até 45 dias após o parto essas pessoas tem que ser priorizadas nesse fluxo nesse atendimento beleza essas pessoas chegaram na unidade elas vão ser recepcionadas ou pelo recepcionista ou pelo agente comunitário que vai ter um fluxo um formulário específico são esses formulários que a gente reproduziu e está encaminhando para vocês tá nesse formulário ele vai questionar sobre as queixas de sintomas respiratórios e os sintomas respiratórios ali tosse dor de garganta desconforto respiratório e se tem ou não febre aí se não tem vai entrar para o acesso do fluxo normal da unidade agora se ele tiver aí sim ele já esse recepcionista ou agente comunitário ele já tem que saber para onde esse paciente vai ser encaminhado ele vai colocar essa pessoa numa área separada ou numa sala específica visando o isolamento respiratório a sala deve ser mantida com a porta fechada janelas abertas e ar-condicionado desligado é mandatório o uso da máscara cirúrgica chegou na unidade está com sintoma toma a máscara você vai ser encaminhado para essa sala ou então para um espaço que pode ser até o ar livre mesmo mas é um espaço que ele fique reservado só para esses pacientes foi colocado para um local específico aí vem a parte do técnico ou do auxiliar de enfermagem o que ele vai fazer ele também vai ter um checklist tem o bloquinho tem o formulário que a gente está encaminhando para vocês que vai seguir o formulário nesse formulário ele vai atentar para os sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante nesse caso ele aciona imediatamente o enfermeiro ou o médico caso contrário mantém a pessoa com a máscara e direciona para o atendimento para o enfermeiro aí vem para a parte do enfermeiro que também tem um checklist também tem o formulário aqui está escrito notificar imediatamente via formulário esse material é do Ministério da Saúde mas como vocês já estão sabendo por enquanto o fluxo para notificação é só para paciente que está internado paciente em síndrome respiratória aguda grave então é isso aqui é esse esse tópico a gente a gente provavelmente hoje ou amanhã né que nós não estamos no final de semana a gente está na ativa aí trabalhando sai a nova nota tá gente sai do Ministério daí sai do Estado aí vocês vão saber certinho onde vocês vão notificar síndrome gripal que o Ministério já falou que a atenção básica vai notificar também tá então vamos aguardar tá que a gente vai informar todo mundo meio oficial vai informar WhatsApp vai informar de vários jeitos aí tá as novas formas de notificação e aí enquanto não sai essa nova forma a gente desconsidera esse item 2 e já passa para preenchimento do formulário do enfermeiro que ele vai fazer o que? ele vai ver quais são os sintomas respiratórios se são sintomas respiratórios graves ou algum outro sintoma que seja preocupante para acionar o médico caso contrário vai manter a pessoa com a máscara cirúrgica e direcionar para o atendimento do médico o médico então também vai ter um checklist vai ter um formulário que vai classificar a gravidade desse paciente vai verificar se tem comorbidade ou não e vai contraindicar uma anência na atenção primária se não ele vai dar continuidade nas orientações tá vamos pra frente caso grave caso grave ele vai ter que referenciar para o centro de referência atenção especializada que é isso que a doutora Mariana já colocou aqui pra gente antes tá na fala dela antes o caso leve então que é o síndrome gripal com sintomas leves sem dispineia ou sem sinais de gravidade aí ele vai manter a ausência de comorbidade também aí esse caso leve o manejo clínico são orientações de isolamento domiciliar e monitoramento de 48 horas que pode ser esse monitoramento presencial ou preferencialmente por telefone de acordo com a necessidade clínica que pode ser feito pela equipe o agente comunitário pode estar fazendo esse papel aqui se os familiares desenvolverem os sintomas também orientá-los a procurar atendimento tá se possível já munidos da dimastra aí aqui no caso grave foi colocado uma animação aqui mas a gente teve um problema que não conseguiu ver a situação da tiragem intercostal em nenhum dos casos mas aqui dá pra ver já as costelas do bebezinho que quando você tem uma dificuldade respiratória essas costelas ficam mais evidentes e isso o diafragma fica bem marcado assim dá pra ver bem certinho isso então pra que a gente possa ver essa diferenciação da tiragem intercostal acho que eu apertei um botão errado aqui vamos lá aqui gente olha só vamos dar uma olhadinha no formulário do agente comunitário de saúde ou recepcionista esse aqui é o formulário que a gente vai estar passando pra vocês vai ter a identificação do cidadão o nome data de nascimento idade sexo telefone endereço CPF cartão nacional do SUS e vai ser colocado o motivo porque ele está procurando a unidade e ele vai perguntar tem queixas de sintomas de síndrome respiratória tosse dor de garganta desconforto respiratório com ou sem febre sim ou não aí vem aquela a observação do que ele deve fazer do que o recepcionista ou o agente comunitário de saúde deve fazer caso a pessoa apresente sinais de sintomas respiratórios forneça máscara oriente da higienização imediata das mãos forneça álcool gel solicite que evite tocar no rosto e em superfícies e direcione essa pessoa para o atendimento do auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem em uma área separada ou sala específica visando o isolamento respiratório a sala deve ser mantida com a porta fechada as janelas abertas e o ar condicionado desligado aí vem o técnico de enfermagem esse é o formulário do técnico de enfermagem ele só vai colocar o nome e a data de nascimento e o motivo da consulta aqui ele já vai colocar o papel dele que é descrever aqui os sinais vitais temperatura axilar frequência cardíaca frequência respiratória saturação de oxigênio se na unidade tiver oxímetro e a pressão arterial e anotar informações no prontuário e o que ele vai fazer caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sintoma acionar imediatamente o enfermeiro ou o médico aí vamos para o próximo formulário que é o formulário do enfermeiro ele vai repetir o nome e a data de nascimento do cidadão e ele vai perguntar ele vai perguntar ou observar se apresenta sinais respiratórios tosse, dor de garganta falta de ar se apresenta ou apresentou febre se apresenta outros sinais e sintomas relevantes a doutora Mariana colocou aqui que além desses sintomas clássicos da infecção viral tem a perda do olfato tem alguns casos apresentando diarreia então a gente vai descrever aqui aí ela vai escrever se é um caso suspeito caso suspeito ou não de síndrome gripal aqui ele fala da notificação imediata a gente volta a ressaltar aguardar a nova orientação do Ministério da Saúde vai fazer uma avaliação geral se tem outras comorbidades se tiver relatar quais são os medicamentos de uso contínuo que esse cidadão toma se apresenta alergias a medicamentos histórias de cirurgias prévias de internações recentes aí o que ela vai fazer depois mesma coisa se apresentar sinais e sintomas preocupantes acionar o médico ou se não aguardar pedir para essa pessoa aguardar para o atendimento dar o médico e finalmente o formulário do médico também ele vai colocar o nome e a data de nascimento ele vai revisar a história clínica os sintomas de síndrome gripal avaliar outros sinais e sintomas diagnósticos alternativos de descompensação de comorbidades e vai fazer a classificação da gravidade se é um caso leve ou se é um caso grave se for um caso grave vai estabilizar esse paciente e encaminhar para o centro de referência lembrando que a unidade também precisa se organizar em relação ao transporte desse cidadão e o caso leve avaliar comorbidades que contraindiquem isolamento de acordo com o protocolo clínico e se possível acompanhar na atenção primária realizando o manejo clínico apropriado os medicamentos sintomáticos prescrever o ozeotamivir para as pessoas com condições de risco para complicações fazer as orientações de isolamento domiciliar para pacientes e contatos da casa e monitoramento em 48 horas fazer o atestado médico de 14 dias para isolamento domiciliar dessa pessoa tá aqui tem os CIDES e anotar as informações no prontuário e aqui ele fala observação caso a pessoa apresente sinais de sintomas de gravidade ou comorbidades que contraindiquem o isolamento domiciliar entrar em contato com o centro de referência para promover a hospitalização fornecer o atestado quando necessário para comprovar a ausência de trabalho e assim propiciar o isolamento domiciliar orientar familiares a buscar atendimento e lembrar também que as pessoas que fazem parte desse domicílio onde ele mora também deverão receber o atestado para quarentena para isolamento social aqui foi colocado quais são os sinais e sintomas de gravidade ok os sinais e sintomas para pacientes suspeitos a gente a Angélica que reforçou a gente sabe mas o que que seriam sinais e sintomas de gravidade nos adultos déficit no sistema respiratório falta de ar ou dificuldade para respirar rompo retração subintercostal severa cianose saturação de oximetria menor que 95 para quem tem o oxímetro na unidade básica não é todo mundo que tem exatamente ataque pineia aumento da frequência respiratória e déficit no sistema cardiovascular o que que pode ser considerado sinais e sintomas de gravidade sinais e sintomas de hipotensão pressão arterial sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio e ou a diastólica abaixo de 60 milímetros ou então a diminuição do pulso periférico sinais e sintomas de alerta adicionais piora nas condições clínicas de doenças de base alteração do estado mental como confusão letargia e persistência do aumento da febre por mais de 3 dias ou retorno após 48 horas de período a febre então isso aqui precisa ser observado naquelas pessoas que vierem buscar nas unidades ou mesmo precisa ser observado também algumas delas durante o acompanhamento presencial ou acompanhamento a distância de 48 em 48 horas nas crianças quais são os sinais e sintomas de gravidade déficit no sistema respiratório falta de ar ou dificuldade para respirar ramo retração subcostal intercostal severa cianose central batimento da asa de nariz movimento paradoxal do abdômen aquilo que a Angélica falou a respeito do diafragma bradipineia e ritmo respiratório irregular saturação de oxigênio menor que 95% taquipineia dificuldade no sistema cardio déficit no sistema cardiovascular sinais e sintomas de hipotensão ou diminuição do pulso periférico sinais e sintomas de alertas adicionais inapetência para amamentação ou ingestão de líquidos piora nas condições clínicas de doenças de base alteração do estado mental confusão letargia e convulsão esses são sinais e sintomas aqui a Ita ela colocou para depois a gente vai passar para vocês qual é o normal de uma frequência respiratória por minuto nas crianças por faixa etária e também qual que é o parâmetro para a frequência cardíaca por minuto em crianças também por faixa etária a gente vai estar passando depois para vocês no grupo e legal que ela colocou também aqui a frequência cardíaca em vigília e também a frequência cardíaca durante o sono os parâmetros de normalidade o que que seriam comorbidades que vão indicar avaliação em centro de referência a gente fala assim a comorbidade ter comorbidades idosos com comorbidades ou pessoas com comorbidades o que seriam essas comorbidades são doenças cardíacas crônicas doença cardíaca ou com comenta insuficiência cardíaca mal controlada doença cardíaca isquêmica descompensada doenças respiratórias crônicas DTOC e asma mal controlados doenças pulmonares intersticiais com complicações fibrosis discapacística displasia pulmonar criança com doença pulmonar crônica da prematuridade doenças renais crônicas em estágios mais avançados no estágio 3 4 e 5 pacientes em diálise imunossupremidos transplantados de órgãos sólidos ou de medula imunossupressão por doenças ou medicamentos em vigência de quimioterapia portadores de doenças cromossômicas e estados de fragilidade imunológica como a síndrome de Down por exemplo e diabetes conforme o juízo clínico então essas seriam comorbidades que vão indicar a avaliação num centro de referência quando for quando for necessário ok agora a gente volta aqui para a atenção primária né que é o nosso caso casos leves o que vai ser feito manejo terapêutico isolamento domiciliar casos leves devem ser manejados com frequência manejados com medidas não farmacológicas repouso hidratação alimentação adequada além de analgésicos e antitérmicos e isolamento domiciliar por 14 dias a partir da data do início dos sintomas diante da impossibilidade de síndrome gripal por outros vírus como a influenza indica-se o uso do oceotamibir nos casos de síndrome gripal e fatores de risco para complicações como a doutora Mariana explicou no começo quem acompanha o começo viu que tem uma linha do tempo nos primeiros dias geralmente os casos são leves eles podem ficar em casa mas sempre alertar gente dificuldade respiratória UPI hospital no começo se a pessoa está bem ela se mantém em casa sem problemas mas sempre deixar a pessoa alertada para se ela começar a sentir tontura fraqueza falta de ar o hospital manejo quais são as medidas farmacológicas eu não vou ler tudo isso aqui porque primeiro a gente não tem muito tempo que já são 11 horas e vocês vão estar recebendo tudo isso mas tem as medidas farmacológicas quais são os medicamentos mas só lembrando aqui que eles sugerem o paracetamol e a dosagem a dipirona e a dosagem de acordo com a faixa etária e o oceutamivir da forma como foi explicado aqui pela Angélica e as medidas clínicas isolamento domiciliar o acompanhamento de 48 em 48 horas manter repouso alimentação balanceada e oferta de líquidos e isolamento dos contatos domiciliares também por 14 dias aqui tem a lista do que seria as condições de risco para complicações e a recomendação do uso do oceutamivir se tiver síndrome síndrome gripal e tiver esses riscos esses riscos aqui para escrever o oceutamivir grávidas com qualquer idade gestacional os adultos acima de 60 anos as crianças menores de 5 anos a população indígena aldeada com dificuldade de acesso os indivíduos menores de 19 anos em uso prolongado de AS indivíduos que apresentem pneumopatias tuberculose em todas as formas cardiovasculopatias nefropatias hepatopatias doenças hematológicas distúrbios metabólicos transtornos neurológicos imunossupressão por medicamento e a obesidade com índice de massa corporal acima de 40 nos adultos isolamento domiciliar foi feito várias perguntas durante a semana passada e essa semana então é protocolo do ministério que todas as pessoas com diagnóstico de síndrome gripal precisam realizar o isolamento domiciliar nos casos os casos leves portanto faz necessário o fornecimento do atestado médico até o final desse isolamento 14 dias de isolamento domiciliar tá esses os contatos dos pacientes que tem síndrome gripal também vão realizar o isolamento domiciliar por 14 dias e caso seja necessário os contatos deverão receber o atestado médico por esse período e com esse SID tá o médico deverá fornecer atestado mesmo para as pessoas do domicílio que não estiverem presentes na consulta a pessoa vai falar os nomes das pessoas que moram com ele e ele vai prescrever vai fornecer esse atestado dessas pessoas caso o contato inicie com sintomas e seja confirmado síndrome gripal deverão ser iniciadas as precauções de isolamento para esse paciente o caso notificado e o período de 14 dias deve ser reiniciado tá isso aqui também é importante contudo o período de isolamento das demais pessoas do domicílio vai ser mantido ou seja contatos que se mantenham assintomáticos por 14 dias não reiniciam o isolamento mesmo que mesmo que outra pessoa da casa inicie com os sintomas durante o período aqui a gente também não vai ler ele inteiro mas fala dos cuidados domésticos do paciente em isolamento domiciliar por 14 dias desde a data do início dos sintomas de síndrome gripal lembrando que sempre que houver algum surgimento de um novo sintoma e piora precisa procurar a equipe de saúde a unidade o isolamento do paciente aqui são algumas alguns itens que são importantes da gente verificar em relação ao paciente ele precisa permanecer no quarto isolado e bem ventilado se não for possível isolar ele precisa ficar pelo menos sempre manter a distância de um metro dos demais e dormir em camas separadas as mães que estejam amamentando devem continuar amamentando mas usar as máscaras e medidas e outras medidas de higiene como a lavagem das mãos e essa pessoa o paciente precisa limitar a movimentação dentro da casa então evitar que essa pessoa ande dentro da casa na cozinha na cozinha nos banheiros e se houver isso que sempre sejam bem ventilados os ambientes quanto ao cuidador o cuidador sempre utilizar máscara tá quando ele estiver manipulando o paciente sempre de máscara sempre com as mãos ou a higiene das mãos adequadas né lembrando daqueles cinco cinco momentos né que precisam sempre lavar as mãos antes e depois do contato com o paciente antes e depois de ir ao banheiro antes e depois de cozinhar toda vez que julgar necessário ou então se não tiver como lavar as mãos naquele momento pode usar o álcool gel e as precauções gerais toda vez que lavar as mãos com água e sabão dá a preferência para secar com papel toalha se não tiver papel toalha trocar para um tecido e esse tecido sempre trocar quando ficar úmido todos os moradores da casa tem que ser orientados para a etiqueta respiratória em relação a tossir espirrar e lavar as mãos e evitar o contato com as secreções do paciente e limpar frequentemente a superfície de contato com aquele paciente aqui tem a continuação das orientações a máscara para o paciente as idas ao banheiro do paciente o paciente sempre está com máscara a higiene frequente das mãos para o paciente não deixar que esse paciente receba visitas e o paciente se precisar sair de casa somente para em casos de emergência evitar ao máximo multidões transporte coletivo e para o cuidador lembrar também lavagem das mãos secar a mão com papel toalha ou com um tecido e se alguém no domicílio tiver sintomas procurar a unidade básica de saúde ele ficar atento para isso e outras regras em relação à limpeza do ambiente que pode ser feito não precisa ser feito com álcool pode ser feito com hipoclorito de sódio uma parte de hipoclorito para 99 partes de água e lavar as roupas pessoais daquele paciente sempre separados das roupas dos demais membros da família água sabão comum tranquilo o acompanhamento desse paciente tem que ser feito ou de 48 horas em 48 horas durante esse momento de isolamento domiciliar preferencialmente por telefone solicitando a consulta presencial toda vez que tiver necessidade nesse caso realizar visita domiciliar com medidas de precaução e EPI quando for necessário lembrando que no acompanhamento do paciente isolamento domiciliar precisa ser anotado no prontuário os dados desse paciente fazer a ligação por profissional de saúde a cada 48 horas para o acompanhamento do quadro clínico não precisa gravar a conversa e anotar as informações das conversas da conversa telefônica no prontuário isso é muito importante porque ele não deixa de ser um atendimento um acompanhamento a esse paciente casos graves casos graves vão ser encaminhados então para o centro de referência caso grave então eu não vou me deter porque a aula da professora da doutora Mariana já foi já foi suficiente opa eu fiz besteira aqui de novo deixa eu só voltar aqui temos recomendações o Ministério da Saúde publicou várias várias notas técnicas aí durante essa semana para as gestantes puéperas para as crianças para recém-nascido tudo isso tem na página do Ministério mas só lembrando gente gestante precisa ser olhada a questão da dispineia e ser valorizado mesmo que gestante às vezes tenha uma dispineia que seja normal da gestação não precisa ser valorizada a dispineia nos pacientes com agravamento considerar o início dos sintomas da oxigenoterapia monitorização contínua encaminhamento hospitalar as gestantes hipoéperas mesmo que vacinadas devem ser tratadas com o oceutamivir tá conforme o protocolo não deve protelar a realização de exame radiológico se tiver sintomas ela vai precisar fazer a tomografia como a doutora mostrou que é o exame padrão para esses casos e a elevação de temperatura na gestante deve ser sempre controlada com antitérmico uma vez que a hipertermia materna determina lesões no feto a melhor opção é o paracetamol isso para as gestantes para as coéperas manter a amamentação novamente ainda não tem nenhum estudo que mostre que tem que suspender a amamentação manter preferencialmente o binômio em quarto separado tá mãe fica num lugar o bebê vai ficar num outro lugar manter a distância mínima do berço do recém-nascido e da mãe em um metro orientar a realização da etiqueta respiratória orientar a higienização das mãos imediatamente após tocar no nariz boca e sempre antes para o cuidado com o recém-nascido orientar o uso da máscara cirúrgica durante o cuidado e a amamentação do recém-nascido profissionais de saúde ao atender a puépera e o recém-nascido devem seguir orientações de precaução padrão e gotículas e a puépera se precisar circular na casa ela precisa usar máscara cirúrgica aqui são algumas informações para na comunidade as regras da etiqueta respiratória para a gente faltou o treré o chimarrão isso aí então realizar a lavagem frequente das mãos usar o lenço descartável para a higiene nasal cobrir a nariz e boca quando espirrar ou tossir evitar tocar nas mucosas e olhos nariz e boca é difícil a gente controlar higienizar as mãos após tossir ou espirrar não compartilhar objetos de uso pessoal talheres pratos copos garrafas e aqui não sei se está aqui mas toalhas também gente tem muita gente que compartilha toalha toalha de rosto manter os ambientes bem ventilados evitar contato com as pessoas que apresentem sinais e sintomas e reforçar aquilo que a Angélica falou aqui nossa característica no estado tereré ou então chimarrão ou narguilis ou esses cigarros compartilhados a gente está vendo muito na rua vou até fazer com a Karina o povo tomando cerveja assim na frente dos conveniências tirando foto tirando selfie aí assim a gente pede para usar lenço descartado tem gente que não vai poder comprar a gente adapta lenço de pano é uma toalhinha velha é um paninho que tem que ser lavado tem muita a gente sabe que a gente atende uma população financeiramente mais carente então não é para a gente ficar falando só lenço descartado tem que ver o que a pessoa tem ali disponível e a gente vai adaptando as orientações conforme a realidade financeira das pessoas que a gente está falando senão a gente fala a Ares mentalmente eles pensam está só falando besteira para mim e nem segue as orientações só um minuto gente a Ita colocou aqui também um estudo de caso achei bem interessante para a gente finalizar essa nossa apresentação vamos ler aqui olha só dona Carolina 70 anos compareceu a unidade de saúde da família Jacarandá acompanhada da sua filha esta está preocupada com a saúde da sua mãe que é diabética e hipertensa e na noite anterior está preocupada e a noite anterior apresentou febre não mensurada tosse seca dor na garganta tontura e dor no corpo relatou ainda que a mãe acordou de madrugada apresentando confusão mental e com seu aparelho pessoal mediu a pressão e que a mesma estava em 80 por 60 como essa pessoa deve ser acolhida na unidade básica de saúde porque ela a filha foi na unidade básica de saúde falar isso da mãe como seria o fluxo de atendimento utilizando o fast track e como a equipe multidisciplinar pode contribuir com o atendimento hein gente vamos lá vamos ver o que vocês colocariam aí no nosso deixa eu diminuir aqui vamos ver o que vocês acham como que a gente deveria proceder com essas famílias com essas famílias enquanto vocês vão olhando eu vou olhando aqui as perguntas mas vocês já podem ir colocando a opinião de vocês tá 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 olha o Samuel tá colocando que a doutora Mariana disse que os testes rápidos chegam esse final de semana mas não são essa Coca-Cola toda assim que irá ampliar muito a testagem por PCR por PCR RT aí eu pergunto Karina tem uma previsão de novidades para atenção primária vai começar a testar os casos leves foi isso que a doutora e a Angélica colocaram a intenção mais pra frente como o ministério vem apresentando nas coletivas os testes vão chegando por etapas né então esses testes que estão chegando agora tem um destino específico que é para a testagem dos profissionais de saúde e demais situações que já estão previstas aí nos protocolos mas para atenção primária a gente vai aguardar mais um pouquinho as orientações do ministério é isso que a Angélica falou porque assim gente esse teste rápido ele só pode ser feito a partir do oitavo dia de sintoma se a pessoa está com um caso leve a gente vai estar usando um teste para confirmar o que se a pessoa está em isolamento pensa assim a gente tem pouco teste e algumas pessoas públicos são mais interessantes a gente saber se eles estão positivos ou não como profissionais de saúde porque você vai estar mantendo ele em isolamento em casa e perdendo força de trabalho para você saber na sua população se você tem um teste rápido ou se a pessoa está em isolamento então como a gente tem pouco ainda não é interessante a gente saber isso que é só a partir do sétimo oitavo dia que esse teste vai dar positivo porque você já vai isolar ele nos primeiros sintomas então sua conduta não muda tendo teste ou não tendo teste por isso que o teste vai ser para alguns públicos principalmente os profissionais de saúde e segurança que estão na linha de frente e que esse sim é interessante agora a gente saber para afastar não sei se vocês entenderam bem a Vanusa e a Luana estão falando aqui dos formulários Luana como eu falei antes os formulários a gente está enviando para os municípios os municípios estão vindo buscar aqueles formulários e aqueles que não puderem vir buscar ou a gente vai estar encaminhando junto com a vacina da influenza e aí vai estar disponível no núcleo regional de saúde para os municípios buscarem deixa eu ver aqui deixa eu voltar Vanusa estes formulários serão aplicados só para sintomas gripais dentro da sala dos sintomáticos é para Vanusa é para aqueles que chegarem na unidade básica de saúde com sintomas de gripe com sintomas gripais então para todas para todas aquelas pessoas que chegarem com sintoma gripal na unidade básica de saúde aí todos esses vão ser encaminhados para a sala para uma sala específica para um espaço específico a Vanusa tinha colocado mais para cima aqui que não desculpa não entende o manejo clínico das 48 horas Vanusa é o acompanhamento chegou uma pessoa que está com sintoma que é sintoma leve o médico vai o médico e a equipe vai dar a orientação para o isolamento domiciliar para repouso hidratação as orientações de etiqueta respiratória e tudo mais essas pessoas vão precisar ser acompanhadas pela equipe de 48 em 48 horas que pode ser presencialmente mas preferencialmente por telefone então de 48 em 48 horas a equipe que pode ser o agente comunitário de saúde ou outro profissional da equipe vai estar ligando para essa pessoa para ver se ela está bem se teve algum outro sintoma dar alguma orientação tá bom esse que é o acompanhamento de 48 em 48 horas entendi que 48 horas é o período máximo para o monitoramento a ser realizado pode ser antes se a equipe achar por bem alguns casos casos que tem comorbidade ligada diariamente não tem problema nenhum não pode ser feito aqui em Antônio João estamos realizando monitoramento diário toda manhã ótimo se você está conseguindo fazer isso continua fazendo isso tá mas lembrando que os casos vão aumentar ainda mais talvez isso seja mais complicado talvez vocês tenham que definir as prioridades para fazer esse acompanhamento diário mas se vocês conseguem não tem problema melhor ainda os formulários estão todos nesse site aí do Ministério da ps.saude.gov.br se vocês quiserem também vocês podem reproduzir mais esse material não tem problema onde que pode acessar a aula Priscila você vai acessar assim que o Telesaúde fizer todas as edições necessárias nessa nossa web aí vai estar disponível na página do Telesaúde mas eu vou estar encaminhando essa aula tanto a aula da doutora Mariana como essa aula está no grupo está no grupo dos coordenadores então peça para o seu coordenador de atenção básica aí do município tá bom? deixa eu falar esse teste A Maria Angélica perguntou assim o teste rápido da positiva se houver carga alta respeitando o oitavo dia o teste rápido ele não detecta carga viral ele é anticorpo quem detecta carga viral é o suave tá? o suave que vai detectar o vírus né? no começo dos sintomas o teste rápido ele detecta anticorpo para o corona por isso que ele é feito a partir do oitavo dia por isso que ele não muda a conduta no começo que o paciente chegar lá com síndrome gripal e a gente dizer que ele vai ficar isolado e vai dar o atestado o teste rápido não vai servir para mudar o manejo do caso no começo o Afonso Américo tá colocando ali o que faria com a dona Carolina né? que a paciente então deve ser acolhida pela recepção ter a máscara cirúrgica colocada ser encaminhada para a sala isolada e avisar o técnico de enfermagem que vai triar e informar imediatamente o enfermeiro que irá comunicar ao médico imediatamente após o preenchimento do seu formular muito bem isso mesmo em relação ao fast-trap é essa mesma a conduta aí a gente não pode esquecer né? que a mãe né? que é diabética e pertence na noite anterior apresentou a febre apresentou sintomas também vamos lá vamos falando a Maria Angélica tá falando aqui que entendeu bem entendi bem a entrega da máscara deve ser na recepção ou no ambiente externo para evitar o máximo a circulação dentro do posto se for ser consultado pelo médico entraria dentro do posto a sala médica isso mesmo Maria Angélica a pessoa chegou na unidade ou a pessoa que tá acolhendo viu que tem sintoma síndrome gripal tá gripado tá com sintoma respiratório já entrega a máscara e encaminha essa pessoa pra sala ou pro espaço reservado pra eles esperar por que que você já vai dar a máscara antes da pessoa entrar no posto porque o corona ou outras gripes passa pela gotícula pelo catarro pelo espírculo a partir do momento que você protege a pessoa tá chegando assim ela já para de disseminar doença naquele ambiente por isso que ela vai colocar a máscara de preferência fora do posto e ela vai consultar fazer tudo de máscara isso se tiver se tiver que ir pra sala por exemplo se é o fluxo de ir pra sala do médico ou ir pra sala do enfermeiro ela tem que andar com a máscara dentro da unidade mas tentar ao máximo diminuir essa circulação fazer pensar bem nesse fluxo dentro da unidade se for possível ter uma sala uma sala privativa em que essa pessoa vai ficar e os profissionais vão rodar ali nessa sala não o paciente que vai ter que se deslocar pra sala do médico pra sala do enfermeiro se possível que o profissional venha atender a pessoa naquela sala tem unidade que tá colocando esse atendimento tudo pro lado de fora quem tem varanda que tá colocando todo esse atendimento não fica privativo mas ele evita tá contaminando o ambiente da unidade quem puder fazer esse fluxo todo pro lado de fora é melhor isso aí gente esse fluxo do fast track a gente conseguiu esclarecer bem como vai funcionar porque vai estar chegando esses materiais aí pra vocês pra vocês utilizarem os formulários eu peço novamente gente novamente eu peço pros coordenadores principalmente os coordenadores de atenção primária reúna as suas equipes e simulem simulem situações simulem cenários cenário de menor gravidade e um cenário de maior gravidade tá como vai funcionar como cada equipe vai se organizar cada unidade básica de saúde onde vai ser a sala onde vai ser o espaço pra ficar os pacientes com sintoma respiratório como é que vai funcionar o formulário quem vai ficar com acolhimento na recepção vai ser deslocado o profissional pra sala onde o paciente tá ou vai deslocar pra unidade tudo isso tem que ser feito agora gente é agora antes que comece a bombar porque vai bombar então que Deus queira que não que aconteça um milagre que não aconteça isso mas a gente precisa trabalhar o que vai acontecer isso aí trabalhar com esses cenários também então eu peço encarecidamente de vocês coordenadores chamem as suas equipes os representantes das suas equipes e se organizem pra que no momento de alto fluxo o processo o processo aconteça da forma mais natural possível tá gente pra semana que vem sexta é feriado vocês levantem vamos fazer na quinta a Vanusa colocou vamos simular então legal Vanusa é isso mesmo a Vanusa que sempre conversa com a gente no WhatsApp exatamente Vanusa é isso mesmo faz de conta é pra fazer de conta faz dramatização na unidade então sexta-feira que vem a Angélica lembrou muito bem eu já tinha até esquecido sexta-feira que vem feriado né semana santa e aí a gente não vai fazer na sexta-feira mas aí a gente vai antecipar nossa web pra quinta-feira tá certo gente quinta-feira às nove e meia e aí eu tava conversando com a com a Angélica da gente lógico que vocês que mandam tá gente o que vocês quiserem discutir e que seja chamada alguém pra fazer uma web aula como foi feito hoje pela doutora Mariana brilhantemente vocês falem por favor mas a ideia é que a gente comece a conversar especificamente por ciclo de vida então no próximo a gente tá querendo chamar tá querendo falar sobre o corona nos idosos aí depois a gente fala do corona na 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 criança quinta-feira é ponto facultativo ai gente desculpa quinta-feira é ponto facultativo então a gente vai ter que deixar aproximado gente ó quinta-feira também é ponto facultativo só se vocês quiserem já fazer quarta mas se vocês quiserem fazer quarta-feira a gente faz quarta-feira não tem vocês que digam se quer quarta se a gente já começa pelo ciclo de vidas quer outra informação é isso aí a Maria Angélica tá falando que na simulação da dona Carolina ela seria encaminhada pra atendimento hospitalar aê por que que ela seria encaminhada pro atendimento hospitalar porque ela acordou de madrugada apresentando confusão mental né olha a pressão dela 80 por 60 ela já tá numa situação de gravidade isso aí muito bem Maria Angélica deixa eu dar um pessoal que tem saúde indígena na cidade chama o pessoal pra estar participando da web também a gente sabe que é diferente né organização modo de vida tudo mas tem muita coisa que eles podem estar aproveitando de definição né aí pode chamar eles pra estar participando das webs também isso aí gente o pessoal ele tá falando na quarta-feira pra gente fazer na quarta então tá a gente vai fazer na quarta a gente já vai falar com o pessoal aqui pra organizar eu tenho outra agenda na quarta já com a doutora ah então deixa pra lá então e se a gente fizer na segunda semana na próxima sem ser essa a outra pra não deixar ficar uma semana inteira não nessa a gente faz sexta pessoal a gente vai ver tá vamos ver as agendas do telesaúde e a gente dá um retorno isso a gente vai avisar vocês que bom Franci que você gostou ótimo a intenção é dar todo todo o subsídio e suporte pra vocês nesse momento a gente vai precisar do apoio de todo mundo né tá lembrando que vai sair a nova nota do estado com as definições de caso tá vai sair o fluxo do teste rápido e vocês vão lembrar que ele vai ser preferência profissional de saúde profissional de segurança pra poder manter o afastamento desses profissionais que são essenciais no enfrentamento do coronavírus tá por isso esse público por isso esse público agora tá então vocês primeiro pensem nisso antes de pensar em testar a população que vocês já vão manter em isolamento já no primeiro atendimento assim que a gente tiver todas as definições a gente já manda pra vocês tá material de hoje vai estar disponível para os coordenadores de atenção básica aqueles que se interessarem em Jerusa não sei qual não sei qual município que você é você procura o seu coordenador de atenção básica do município que aí ele vai ter a apresentação da doutora Mariana e essa nossa apresentação que a gente fez agora aqui Alcinópolis procura a coordenadora lá de Alcinópolis que ela vai vai disponibilizar eu já vou a gente já vai pedir aqui no grupo para que eles disponibilizem para todos os profissionais tá bom Tchau Tchau